Olá meu amigo, tudo bem com você? Espero que você esteja tendo uma boa semana e hoje quarta-feira o estudo é de suma importância a alguns dos principais enganos de Satanás que são sorrateiros. Ele vem através de uma estratégia inteligente, através de uma teoria que parece sanar todas as dúvidas. Ontem nós já falamos sobre um dos principais enganos que é a imortalidade da alma e hoje nós estudamos a respeito da questão da evolução. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você só consegue entender uma coisa, não há aleatoriedade, não há espaço para compreender a criação a partir do acaso, não, nada disso. Mas a Bíblia deixa muito claro que há um plano, há um planejamento por trás de toda a criação. Em seis dias literais, o sétimo é o dia do memorial, não é mesmo? Agora, me chama a atenção o fato de que Darwin compreende que não há espaço para uma obra criadora. E essa teoria, essa tese, ela chega até nós com tanta força. E o que me chama a atenção, principalmente agora fazendo um link para a crise final, é justamente o fato de que compreender a Deus como criador de todas as coisas, tem a ver, tem tudo a ver com justamente o último momento da história desse mundo. Quando nós pensamos em um julgamento, quando nós pensamos em um processo de salvação, em separação de justos e daqueles que não amam a Deus, nós só podemos compreender uma coisa. No final da história desse mundo, a grande questão tem a ver com adoração. Quem vai ser adorado como criador? E a pergunta que eu faço é para você agora. Você compreende a verdade bíblica da criação? Quais são as dúvidas que você tem a respeito da criação versus a evolução? Se você tem dúvidas, procure, busque nos livros, busque na história bíblica principalmente. Agora, não tenha dúvidas, compreenda claramente a verdade bíblica a respeito da criação e entenda que no final da história nós teremos que tomar uma decisão. Quem, na minha vida, no meu coração, vai ser adorado como o único criador, mantenedor e salvador da história humana? Que Deus te abençoe nesse dia e eu quero orar com você agora. Deus eterno, não permita jamais que os enganos de Satanás, principalmente o engano de tentar ocultar a Deus como Criador, esteja presente entre nós. Deus eterno, é fundamental que tenhamos clareza a respeito do assunto e que em nosso coração o propósito, a decisão de seguir a um Deus que criou todas as coisas esteja muito esclarecida. Deus eterno, nos dê um bom dia, cuida da nossa vida e nos faça compreender e aceitar a Deus como nosso Criador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.